Com relação ao item 26, como já antecipei, é uma infração idêntica com a mesma sanção aplicada pela área de uma multa de 0,02%, só que aqui em função do menor valor da receita da companhia Luz e Força Mococa, que é a concessionária que está sendo apenada, o valor correspondeu a R$ 14.164,68. Como já antecipado, as razões recursosais são as mesmas, a análise idêntica, portanto, vou direto para a proposição do voto. Então, do exposto, considerando o que consta do processo, voto por conhecer e negar, provavelmente, o recurso interposto pela companhia Luz e Força Mococa, quanto ao auto de infração 56, de 2011, e assim manter a penalidade de multa no valor de R$ 14.164,68, que deve ser recolhido com os acréscimos legais. Eu voto. Quem em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Hoje, o turismo decidiu por conhecer e negar, provavelmente, até com este deposto pela companhia Força Luz e Mococa, quanto ao auto de infração, número 56, de 2011, lavado pela SFF, uma atividade de multa no valor de R$ 14.164,68.